Mano galera, vive no Filipe Pau, Cambuqueira, Minas Gerais, condição ruim de voo hein! Vamos lá galera, condição ruim de voo, condição ruim de voo hein! Vamos lá galera, Cambuqueira, Minas Gerais, Filipe Pau, pode ser de 30 metros de altura, Vamos lá galera, é isso ai ó, vamos lá, tudo bem, joga lá, putz!